Sonora com o prefeito João da Costa. Prefeito, que benefícios a expansão do Porto Digital vai levar, principalmente para a área de Santo Amaro? Olha, para Santo Amaro, o processo de consolidação da requalificação desse território. Hoje nós temos uma central econômica de comunicação, de empresas de tecnologia, gerando mais de 30 mil empregos nessa região. É uma região hoje de grandes investimentos imobiliários, o que vai requalificando esse território de Santo Amaro. É um território hoje que, dentro da cidade do Recife, é o que gera mais empregos, empregos qualificados, empregos de altos salários, mas também empregos para muita gente. Então isso é uma iniciativa que requalifica o centro do Recife, um bairro histórico, e que, além de fazer isso, também contribui muito para a economia da cidade. Que a expansão do Porto Digital agora, da economia criativa, incorporando outros setores da economia criativa, vai permitir que a cidade se consolide como um dos principais polos de tecnologia e de informação do Brasil, um dos principais parques tecnológicos do mundo. E isso é muito importante para a gente consolidar o Recife como uma cidade do conhecimento, da tecnologia, da informação, de serviços modernos. Então essa lei hoje é fundamental para o futuro da cidade do Recife, que consolida uma das principais cadeias produtivas hoje da cidade, que fatura um bilhão de reais, que tem mais de 200 empresas, que gera mais 7 mil empregos. Então a perspectiva é, nos próximos cinco anos, se gerar nessa atividade mais 20 mil empregos. Então a gente está muito contente de poder, em parceria com os empreendedores, com as empresas, com o Porto Digital, poder ampliar esse setor da cidade agora no bairro de Santo Amaro. Qual é o principal benefício fiscal que essa lei traz para essas empresas? Olha, nós temos uma redução do ISS de 5% para 12%. Então as empresas agora ligadas à área de filmes, de animação, de design, de moda, que podem se inserir e que se instalem no bairro de Santo Amaro, vão poder, a partir da sua produção de serviços, ter uma diminuição no imposto do ISS. Então isso permite com que a gente cresça, e foi uma política que permitiu a gente ter hoje o Porto Digital, ele se ampliar e se consolidar. Então as empresas que queiram se instalar no Recife, que não seja daqui, ou as que estão aqui e queiram os benefícios do Porto Digital, elas têm que se instalar nesse território, ou do bairro do Recife, ou agora do bairro de Santo Amaro, no quadrilátero definido, né, que é da Avenida Norte, Mário Melo, Cruz Cabugá e Roda Aurora. Beleza, tem um prazo essa...